Música 19 horas e 24 minutos, muito boa noite você é vivo do esporte de Porto Velho e todo o estado de Rondônia Começa a partir de agora pela sua rede TV, Sistema Gurga de Comunicação O programa está na rede, você que nos acompanha de iguais, Jaramirinha, Vilena, Colorado Aquele abraço, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção Você que nos acompanha pelo país, pelo mundo afora também através da internet O nosso portal está na tela, diariodaamazônia.com Você acompanha as principais informações do Brasil e do mundo, sempre atualizado para você Nosso canal no Youtube está na rede Rondônia, esse é o nosso canal no Youtube Você assiste o nosso programa ao vivo, compartilha com seus amigos também E revê as principais matérias, os jogos do campeonato rondoniense, tudo disponível para você Nosso WhatsApp para você mandar mensagem, já vai aparecer na tela aí, você manda para cá a sua mensagem Nos ajude a fazer o programa hoje, tá? Com a sua crítica, opinião e sugestão, será muito bem-vinda para o nosso programa 8406-7884, 8406-7884, dito isto, está no ar o programa, está na rede dessa terça-feira O que é o seu Ronald Laje? Boa noite, tudo bem contigo? Beleza, meu amigo Como é que foi o final de semana, seu Araújo, tudo bem contigo? Descansamos no domingo, né? Descansaram no domingo, é? No domingo foi, no sábado foi uma jornada boa Você descansou? Descansei É, o Araújo não descansou no domingo, não, Araújo? Eu trabalho todos os dias Ah, meu amigo, eu já quero começar com a primeira matéria do programa Ricardo, vamos falar aqui da abertura do campeonato estadual Que já começou lá por Giparaná, no sábado Rapaz, o poderoso time do Orião Carpalense foi até a cidade de Giparaná No maior clássico do futebol PSG Paraná goleia União Carpalense Vem para anotar a rede A tarde do último sábado no estádio Biancão, em Giparaná Foi marcada pela partida de abertura do campeonato rondoniense 2019 O jogo, um super clássico entre as equipes do Giparaná e da União Carpalense Que retorna ao estadual após ter ficado quatro anos longe da disputa Na arquibancada, uma multidão de torcedores esteve presente Para incentivar as equipes Aproveitando-se da situação do adversário Que veio para o jogo com apenas 14 jogadores no bid e com atletas improvisados Na algumas posições, o Giparaná ganhou e fez saldo de gols Que pode pesar favoravelmente nos critérios de desempate lá na frente O primeiro gol, marcado pelo atacante Kabichi, saiu logo aos 7 minutos Apesar de o Giparaná estar melhor na partida O segundo gol só saiu aos 5 minutos do segundo tempo E foi feito para o delírio da torcida por Wanderson É importante, depois de muito tempo, afastado da minha cidade natal Aqui do Giparaná, defendendo de outras cores E poder voltar nesse momento, defendendo o Giparaná Uma estreia de campeonato estadual Com o capitário desse gabarito que é o União Um dos maiores clássicos do estado, entre o Giparaná e a União E poder voltar contra o meu irmão e poder fazer o gol Não tem uma estreia, uma reestreia melhor do que essa Então está todo mundo de parabéns Daí para frente, a União Cacoalense até tentou reagir Mas sem êxito E para fechar a conta, o Giparaná, aos 45 da etapa final Chegou ao terceiro gol com o lateral Charlinho O técnico do Giparaná, ao final, fez análise da partida E elencou pontos a serem melhorados para o restante do campeonato Pelo que nós projetamos em termos de trabalho De tempo de trabalho e parte física, sim Vencemos e convencemos Pegamos um enfrentamento onde o adversário tem O mesmo número de dias de trabalho do que nós Nós vamos crescer muito ainda na parte física Parte tática, parte técnica também vem junto Para a parte física tem que estar impecável Então a gente está hoje com 30 dias de trabalho Eu acredito que na segunda, terceira rodada A equipe vai estar muito melhor, muito melhor fisicamente O técnico do União Cacoalense, Simônio Lamentou a derrota, mas acredita na recuperação da equipe Quando os demais jogadores do plantel estiverem no BID E à sua disposição Infelizmente, algumas peças que contávamos não caiu no BID Lógico que não justifica um placar desse A gente poderia ter tido um pouco mais de atenção Para não tomar três gols Mas enfim, estou feliz pela entrega da equipe Realmente, é claro ao máximo É óbvio que agora a nossa diretoria vai fazer o papel deles Colocar aquelas peças que realmente deveriam estar Para o próximo jogo, vamos jogar em casa Agora é preparar, colocar a cabeça no lugar O campeonato está começando agora Enfim, buscar o que é o melhor para nós Está aí o professor Simônio falando com a nossa equipe Daqui a pouquinho a gente vai comentar O Araújo, o Rony Vamos comentar todos os jogos da rodada Mostrar os gols, tudinho para você, tá? Mas agora eu quero um recado para você da FP Baby Ali na Avenida Jato Na Sura Cidade Muitas novidades esperando por você Está precisando preparar o enxoval para receber o seu filho? Dê uma passadinha lá na FP Baby Põe um recado na tela para mim, por favor Hoje estamos aqui na FP Baby Para falar com você que vai montar o enxoval do bebê que está chegando Aqui na FP Baby você vai encontrar tudo o que você precisa Aqui eles têm carrinhos, banheiras, protetores de berços Kits para berços, mantas, cobertores e fraldas Não fique correndo de um lugar para o outro Venha para a FP Baby Tudo o que você precisa para montar o enxoval do seu bebê Em um só lugar Aqui você encontra toda a linha de vestuário do recém-nascido ao infantil Com as últimas novidades da moda Venha, aproveite o Cred FP E parcele em 5 vezes sem entradas E nos cartões em até 11 vezes sem juros A FP Baby está localizada aqui na Avenida Jato Arana, Zona Sul de Porto Velho Telefone para mais informações Está aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo FP Baby, vestindo seus filhos com elegância FP Baby, Jato Arana, Zona Sul da Cidade Ô meu diretor, vamos mostrar agora Como é que foi a estreia do Guaporé e o Vilenense no campeonato rondoniense A gente vai agora para o estádio Cassolão Para a capital da Zona da Mata Para mostrar Guaporé estreia no futebol profissional vencendo o Vilenense A reportagem é de Mário Gense Agora aqui no Tá Na Rede Em um jogão de bola no estádio Cassolão, em Rolim de Moura O Guaporé Futebol Clube Realizou a presença da torcida E venceu a equipe do Vilenense no domingo dia 3 Placar de 2 a 1 O mais importante é isso, o resultado positivo E graças a Deus você viu que no começo do jogo Nós tivemos 4, 5, 6 chances de fazer os gols Já matar esse jogo logo no começo Fazendo uns 2 a 0 ali já ficaria até melhor para nós Mas o importante é isso Foi batalhado, foi na determinação e também de bom futebol E com certeza hoje não é o melhor Ainda no primeiro tempo A equipe do Guaporé abriu o placar aos 22 minutos com o Alemão Graças a Deus, Deus me abençoou com o gol Contra o meu ex-clube, estava jogando o Vilenense ano passado Foi um jogo difícil Primeiro tempo eles vieram para cima A gente conseguiu fazer um gol, tomamos empate E no segundo tempo conseguimos fazer o segundo gol E garantir a vitória para o Guaporé Ele não conseguiu finalizar o jogo, acabou se machucando Mas valeu a pena Valeu a pena, o time todo guerreiro Mas aos 35 minutos, Ariel empatou a partida para o Vilenense Após o início do segundo tempo A equipe do Guaporé partiu para cima E aos 22 minutos, mais um golaço com o Fermino Registrando assim sua vitória na estreia do campeonato rondoniense 2019 Pelo grupo B Como eu sempre falo para o professor, eu estou à disposição E a qualquer momento, se eu quiser me colocar, eu estou aí para decidir E graças a Deus, Deus me arrumou hoje Pude entrar e com poucos minutos de jogo E ampliar o placar e sair para a vitória hoje A equipe do Vilenense não se recuou E mesmo com o placar favorável A equipe tentou ao menos um empate Mas não foi possível Porque o Guaporé se manteve de cabeça erguida E bloqueou todas as tentativas do Vilenense Próximo jogo a gente tem calma Infelizmente não foi da vontade de Deus A gente saiu com os três pontos Mas temos tempo agora para trabalhar E conseguir a vitória no segundo jogo Foi bastante disputado Sim, sim, sim Eles mereceram Tiveram a chance, mataram o jogo E é isso aí Quem faz mais gols sai com a vitória Na segunda rodada O Guaporé enfrentará O União Cacoalense no estádio Aglair Tonelli Às 17 horas No próximo dia 10, domingo Agora vamos descansar, né? Hoje tem amanhã também para descansar, né? Um jogo que você viu bem escutado Bem aumentado Uma boa equipe Uma forte equipe Que é o Vilenense Mas como eu falei para você Estamos tranquilos Tão cientes que temos que fazer Tá aí O nosso parceiro lá de Rolim É o? Max 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 do Rolim Notícias Rolim Notícias Um abraço para o Max lá do Rolim Notícias Deixa eu falar para você do Rondon Cap A gente vai falar do Rondon Cap Eu quero abrir um parênteses aqui Para a gente citar só rapidinho Depois do Rondon Cap O estádio Rondon Cap Pessoal, nesse final de semana São quatro carros para você no Rondon Cap Você já selou o seu Rondon Cap? Ainda não? Então não perca tempo Sere logo o seu Rondon Cap Acredite Porque a sua oportunidade pode estar chegando De mudar de vida Quando você ganha no Rondon Cap Muita gente ganhou Já ganhou e já mudou de vida Então não perca essa oportunidade Nesse final de semana São quatro Quilômetros Põe um recado na tela Por favor, meu diretor Rondon Cap Viva a alegria de compartilhar Sinta a emoção de ganhar Obrigado Isso é coisa 3 mil já ajuda muita gente Primeiramente eu quero agradecer a Deus E confiei no Rondon Cap Porque eu tinha certeza Que um dia eu ganhava Fazer o que com o prêmio? Quitar um pouco das contas Que as contas não dá trégua E eu estava assistindo na hora Eu nem acreditei Comecei a chorar Primeiramente agradecer a Deus E ao Rondon Cap Que nos dá a oportunidade De selar e ajudar muita gente E ganhar também Ajudar a gente Bismarck Feliz da vida Com esse prêmio do Rondon Cap Bismarck Primeiramente graças a Deus E é um prêmio que vem na hora certa O que você acha desse projeto Do Rondon Cap com a Pai? É um projeto bom E selando que a gente ajuda E nesse domingo Rondon Cap vai sortear Um, dois, três carros Tem um Ford Ka Tem um Renault Kwid No segundo prêmio Tem outro Renault Kwid E muitos prêmios em dinheiro Compartilhe o amor Multiplique emoções Faça o bem Que a sorte vem É, só pra ratificar aqui É, é o sorteio de quatro carros Tá, gente Depois a gente vai rodar o VT atualizado Que é o sorteio de quatro carros Pra você do Rondon Cap Desse final de semana É, pra gente abrir um parênteses aqui O estádio Cassolão liberou de última hora E recebeu um público razoável Tá interditado Pra esse final de semana Que eu acho que a gente tem que começar a repensar sobre O estádio Aglair Toneli O estádio Portal da Amazônia E o João Saldana Foi publicado Hoje que não tem jogos com É, torcida Mas só que eles tem um prazo Até que parece quinta-feira Pra poder entregar a documentação Entregou Aí liberado Vai ter jogo Eu falei Hoje com o Elito Inclusive agora à tarde Eu falei Estava tudo certo O laudo do bombeiro Tudo certinho Só faltava assinatura E foi pedido Quando chegou Diz que tinha novas normas E tal Tinha que ser mudado Mas a gente está fazendo Todas as alterações que precisa E quinta-feira Eles vêm vistoriar E assinar o laudo É o único que falta Por causa desse probleminha Mas Só que já anunciaram Que não vai ter torcida Mas só que Se até quinta-feira chegar Os laudos têm torcida É, eu acho que é uma coisa Que precisa corrigir Porque não adianta Você anuncia que não tem Depois tem É porque você atrapalha O clube As pessoas começam Hoje eu recebi Inúmeras mensagens De Caco Araújo Realmente Não vai poder assistir O pessoal de Jiparaná Arrumando caravana Para ir em Vilena Aí já não Já não se organiza Será que tinha a expectativa De ter uma casa lotada É, isso aí É um problema que Tem acontecido direto Na Araújo É Isso Até hoje Nós não conseguimos Né Os nossos dirigentes Os municípios Entram De acordo Para olhar isso antes Deixam sempre Para a semana do campeonato E aí O laudo É Bombeiro dá o laudo Que pode haver torcedor E depois fecha o estádio E proíbe Então assim É uma confusão muito grande Que Só vai ser resolvido O dia que houver organização Quantos Quantos meses faltam Para o campeonato X Vamos tentar organizar Para quando chegar Na semana Não, Ronald Eu concordo Eu só abri o parênteses aqui Porque assim, Forra Acho que Espera até quinta-feira Para depois falar que não vai ter Se chegar quinta-feira É, o último dia O limite é hoje Agora se o limite for hoje Terça E não chegou, beleza Mas se tem até quinta Para que anunciar Eu não sei De repente tem estatuto do torcedor Que tem que cumprir E tudo mais Mas Eu quero falar Mas se o estatuto do torcedor Tem que cumprir Tem que ser até hoje Até quinta Eu quero falar para você Da Blindex Pessoal Blindex é a segurança Que você precisa Para a sua casa Acima de tudo Os vidros Habitar Traz segurança Traz muita Além de tudo Economia também Porque você tem Toda uma beleza O recado que a gente tem Na tela agora Para você Blindex é muito mais segurança Guaporé Vidros Aqui no bairro Três Maria O telefone 3301-3530 Guaporé Vidros Blindex Veja o recado na tela Os vidros De proteção solar Habitar Foram projetados Para levar conforto Proteção e segurança Um abraço Para o seu Oscar Para toda a família Blindex Que sempre acompanha a gente Estamos juntos Nessa parceria E agora a gente vai mostrar Como foi a estreia Da Locomotiva do Norte O Porto Velho Goleia o Guajará No seu primeiro jogo No profissional No futebol profissional É a reportagem É a reportagem que você vai ver Agora o jogo Que a Rede TV Transmitiu No último sábado Por favor Meu diretor Foi diante de quase 2 mil torcedores Que o Porto Velho Esporte Clube Fez a sua estreia Não somente No campeonato Rondoniense Mas também Pelo futebol Profissional Do outro lado Estava a equipe Do Guajará Ano passado Algumas frustrações Já nesta temporada O Guajará Quero esquecer o passado E pensar no futuro Colando Logo aos 8 minutos Fernandinho Recebeu livre E abriu o placar Para o Tricolor Da capital Em seguida Ávila recebeu Em velocidade E foi derrubado Na área Mas o árbitro Maicon Pessoa De Souza Mandou o jogo seguir O Guajará Tentava acelerar O jogo Pelas laterais Porém a zaga Do Tricolor Da capital Estava bem Postada em campo No início Do segundo tempo Ou apertar A marcação Aos 2 minutos Jorge Vitor Dominou e finalizou Mas acertou A trave Aos 8 minutos Rob recebeu livre E fez um gol Aos 15 minutos Após jogada Ensaiado Em cobrança de falta Rob voltou A receber livre E bateu forte Para fazer o terceiro gol Aos 20 minutos Alisson recebeu livre Pela esquerda E fechou a goleada Com um toque Por cima do goleiro Júnior Silva Com um resultado Por 4 a 0 O Porto Velho Assume a liderança Do grupo A Com 3 pontos Deu tudo certo Porque a gente Trabalhou durante Esses 50 dias A gente conseguiu Encaixar hoje aqui Primeiro tempo A gente sofreu um pouco Com as finalizações Era para ter matado O jogo E ter tranquilidade Mas quando desceu Lá no vestiário A gente conversou E acertou E fez os gols Que tinha que fazer Ao perguntar Ao técnico Daneko Por que da derrota Meu time não jogou Meu time parece que ficou Em Guajará A gente Vem com uma proposta De jogo Sabia que ele jogaria Com 3 atacantes Jogaria com 2 2 extremas E foi colocado Tudo isso Na pauta E sem equilíbrio Nós queremos Diminuímos Até um pouco Melhoramos No primeiro tempo Voltamos Com uma outra proposta Enfim Em vez da gente Mostrar uma qualidade Uma postura tática Um pouco melhor Não Tentamos resolver As coisas sozinho Feliz mesmo Está esse aí O atacante Rob Autor de 2 gols Melhor que isso Impossível Os dois gols Acho que é o de menos Acho que é a vontade Do grupo A dedicação Dentro de campo Acho que superou Todas as expectativas Fico feliz em ajudar O grupo A sair com a vitória E é gratificante Para mim Demais Jogar dentro de casa Peça da minha família Dos meus Dos jogadores Do Guajará Um deles tem algo De diferente Mas não atrapalha No rendimento Do futebol Hugo tem o coração Do lado direito Segundo ele É um motivo a mais A persistir E dar o melhor Descobri quando eu tinha 10 anos Quando eu fui fazer um eletro Para jogar futebol Descobri que meus órgãos Eram todos invertidos Mais o coração Mas fiz todos os exames Que tinha que ter feito E isso não me impede De nada de jogar futebol Pelo contrário É normal Como todos os outros Só é invertido Na próxima rodada O Guajará enfrenta O Real E queimos em casa Já o Porto Velho Se prepara para o clássico Contra o Genos Agora é pensar no Genos Amanhã Um dia de descanso Mas segunda-feira O planejamento É em cima do Genos Já Sim, a gente está preparado Acho que a gente Não deve escolher O adversário Sabemos da dificuldade Que vamos nos encontrar Contra o Genos Mas a gente treinou 40, 45 dias E a gente está preparado Que venha Está aí Está preparado O time do Porto Velho Olha só Eu quero falar para você Da Cerâmica Que há mais de 9 anos De 39 anos Vem produzindo tijolos E uma grande linha De produtos Para a construção civil Com a qualidade Belém O recado Você vê na tela Agora Por favor Neste momento Você vai conhecer Um pouco Sobre a indústria Da Cerâmica Belém E seus produtos Mega estrutura Equipamentos de ponta Alta tecnologia Tijolo maciço 6x11x24 Tijolo à vista Liso 9x14x24 Tijolo redondo Para a coruna 9x27 Canaleta 9x14x29 Tijolo Seis furos 11,5x14x29 Canaleta Para a caixa 9x29 Elemento vazado Diagonal 9x21x23 Tijolo Seis furos 9x14x24 Na casa dos meus sonhos Só cerâmica Belém Grupo Cerâmica Belém Aqui vai tudo bem Tá aí daqui a pouquinho O Ronald Lájio Araújo Vai comentar sobre a vitória Dos de Paraná Tem gente lá em Cacau Dormiu com a cabeça inchada Em Porto Velho também É a vitória do Guaporé Em cima do Vilenense Vocês falaram que o Vilenense Era imbatível O PVH que goleou o Guajará E o time do Real Ariquemes que empatou com o Rondoniense Jogando no estádio Gentil Valério E é o que nós vamos acompanhar agora Para fechar as nossas matérias Já já a gente vai debater Eu sei que você está esperando a opinião do Araújo Do Ronald Lájio Daqui a pouquinho Treinador Luiz dos Reis Fala da partida E o jogador Souza Fala do seu retorno ao futebol Acompanha agora Por favor Primeiro que a gente tinha planejado uma equipe Infelizmente houve problemas de inscrição E a gente não pôde contar com todos E é claro que existe um desgaste O Maranhão é um atleta que veio para o sacrifício Porque fez tratamento aí já a semana toda E é natural O desgaste do atleta No começo da competição O primeiro jogo oficial Emocional Então a gente sabe que é complicado Não deveria acontecer Acredito mais que a gente errou No final do jogo Nós tínhamos um jogo em mãos Mesmo ainda com o rondonense um pouco mais Com a posse de bola Mas tivemos três acolhas antes de contra-ataque Poderíamos ter matado o jogo Caiu porque são meninos Os meninos que entraram são jovens São meninos da base Dois acabaram de vir agora da Copa Central E é natural que sintam o jogo Mas o importante é que Começamos o campeonato E agora É encaixar aquilo que a gente achou Que não foi bem Os atletas que estão aí voltando A semana que vem com inscrição E procurar melhorar Para que a gente possa Fazer um bom campeonato Eu acho assim Todo mundo fala para os dois lados Mas como o nosso time Todo mundo viu Que tiveram um ou dois atletas Trocados no primeiro tempo O ritmo do jogo estava bom para nós É claro que esfriou E a recuperação deles foi maior É um tempo muito maior para a recuperação Talvez se entrássemos no momento daquele E tivéssemos seguido no jogo Nós teríamos uma volúpia maior de jogo Poderíamos ter definido Mas é uma incógnita São coisas que a gente sabe Que não é da nossa alçada Então nós temos que trabalhar o time Para jogar futebol Retorno em campo hoje Fez a cirurgia com o Dr. Ramiro Entrou bem, né? Graças a Deus Depois de um ano e meio parado Depois de um ano e meio parado Eu tenho que agradecer muito a Deus Primeiramente Eu vou agradecer Chamei até um cara aqui Dr. Ramiro, Dr. Jader É um dos parceiros meus Esse aqui é um Que tem função hoje De eu estar voltando em campo Depois de um ano e meio Me emociono porque É difícil, velho Batalha Graças a Deus nós superamos um real Que era o favorito dentro de casa Eles não fizeram o papel deles Agora a gente tem que fazer em casa Daqui a quinze dias nós temos Que jogar contra o Guajará Respeitando o Guajará que não é boba Temos que ganhar Fazer o ponto dentro de casa Para tentar classificar Então agradeço ao Dr. Ramiro Dr. Jader Por tudo que fizeram comigo Por eu estar hoje dentro de campo Voltando a jogar Depois de um ano e meio Obrigadão O Ramiro não teve oportunidade De vir aqui hoje Ele teve um compromisso Eu tenho certeza que A hora que eu der a notícia Para ele de como Que o Souza jogou Aqui hoje Representou o Rondoniense Tenho certeza que o Ramiro Vai ficar muito feliz Eu agradeço Obrigado meu de coração É isso Foi A gente quer te agradecer Tá aí Parabéns ao Souza Quero mandar um abraço Aqui todo o especial Ao Dr. Ramiro Eu tive o prazer De conhecê-lo recentemente Lá na cidade de Ariquemes Ele faz um trabalho sensacional Com as equipes do futebol Ali do interior Com os de Paraná Com o Real Mariquemes Com os times lá de Vilhena Então ele dá um apoio Muito bom mesmo Parabéns É interessante Quando tem um profissional Desse nível Dando apoio ao esporte O Servírio Passou por uma cirurgia hoje Nos ligamentos Ligamentos do joelho também O Dr. Ramiro Quem fez a cirurgia E a gente recomenda O Dr. Ramiro Ali na cidade de Ariquemes Pode agendar Leva lá Porque é de confiança O jogador do nível do Souza Foi ele que cuidou Ele que fez a cirurgia Cucaú também Dida também Já passaram por lá Então você vê O nível do profissional Que está acreditando Em o esporte São esses profissionais Que nós temos que valorizar mesmo Falar o nome dele mesmo Mostrar Porque contribui Entendeu Diretamente Para o nosso futebol Você já imaginou O jogador igual o Souza Ficar mais de um ano parado Com a qualidade que tem O Dida Quando fez a cirurgia E vários outros Então Tem que dar moral a ele mesmo Parabéns doutor Clínica São Rafael Doutor Ramiro Amazon Estrútil Põe na tela pra mim Por favor Meu diretor Tem uma vida melhor e saudável Usando o óleo de avestruz Amazon Estrútil Um super alimento preventivo Que contém os ômegas 3, 6, 7 e 9 Que desempenha um papel fundamental No nosso organismo É um produto amazônico Onde a sua produção Se origina Aqui no estado de Rondônia Por mais de 8 anos De estudos O óleo de avestruz Amazon Estrútil Pode ser inserido Na alimentação Deixando-a mais nutritiva Para o ser humano O ômega 3 Nós já sabemos O quanto faz bem Para o cérebro e coração O ômega 6 Aumenta a imunidade O ômega 7 e 9 Atua controlando o açúcar No sangue E melhorando nossa pele O mais interessante é Que o óleo de avestruz Amazon Estrútil Tem todos estes ômegas Tem uma vida saudável Inserindo óleo de avestruz Na sua alimentação E a novidade é que agora Ele está também em cápsula Acesse o site Amazon Estrútil .com.br Ou ligue 3463 2003 Se quer anotar o WhatsApp Por favor Para você pedir Para você ter o seu estabelecimento comercial Para você 99 999 49 6897 Peça o seu Amazon Estrútil Está aí Senhores Antes da gente ir para o intervalo comercial Já dá para a gente comentar Está aqui É para falar sobre a rodada de abertura do campeonato Muitas novidades Muitas surpresas Mas eu acho que Dentre delas Foi a Se criou a expectativa Para a estreia do União Cacoalense Mas quando chegou no sábado Que o União só tinha 12 jogadores no BID A gente até comentou aqui Tem que ter cuidado Para não ser goleado E o negócio desandou lá né Põe os gols para mim aí De É De Paraná e União Para que o Ronald Lá De Oanaújo Possa comentar sobre essa estreia Do Di Paraná e União Por favor meu diretor É verdade Cláudio Você trabalhar o time Um mês Fazer os amistosos Ter uma formação Na cabeça Aquele time que você vai Começar E chega na Sexta ou sexta-feira O jogador não cai no BID É complicado você ter Que em cima da Fazer uma outra formação Isso aí dificulta bastante Foi o caso do Simone Só que o Di Paraná Não tem nada com isso Aproveitou o mando de campo Fez os 3x0 Construiu bem as jogadas E conseguiu a vitória Dentro de casa Somando os seus 3 pontos É na verdade Foi 7 ou foi 8 jogadores Que não estavam à disposição E dentre deles A maior contratação O BIDA né Entre 7 e 8 jogadores Que não tinham condições De ir para o jogo Na verdade Apareceu mais que 12 jogadores Do BID Acho que era mais 3 Na reserva Só que desses Parece que Mais um era goleiro Tocando com 2 E a situação complicou Porque você E como o Rondi falou Você já tinha uma formação Em mente Desde que teve o amistoso E também os trabalhos Que foram realizados Durante a semana Aí chega na hora Você não pode contar Com esses jogadores Teve que ir Muitos jogadores improvisados Então E dentre esses Dois meninos Do Sub-20 né Sim O Camisa 10 mesmo Que jogou Do Sub-20 Então isso Acabou tirando um pouco A condição Do que o União Fazer uma vitória Ou brigar mais pelo jogo Agora O Giparaná por sua vez Meu amigo Cada um Com seus problemas É isso que eu queria Falei Diz da questão Dos dois jogadores Para a gente entrar nesse assunto Por que? Aí a gente começa a pensar Ah não O Giparaná Ganhou 3x0 Porque o União Estava com o time desfalcado Mas não né Se você vê Você assistiu o jogo Tu viu o que foi O Giparaná Criou oportunidade Envolveu Pode falar Não não Inclusive esse último chute Do Charlinho aí né Uma bomba dessa O Wanderson voltando A fazer o gol E o oportunista Subiu Mais do que o zagueiro né O professor Paulo Está montando uma boa equipe né Sim Agora O zagueiro com o Wanderson Foi uma coisa linda né É a bola bateu na canela dele Viu bicho A bola espirrada E o Wanderson Sempre se coloca muito bem Meu amigo Botou pra dentro Não tem nem conversa E queira ou não O Ronaldo de Laje Uma vitória Foi uma vitória mais Em cima do maior rival Pra estreia de campeonato Isso dá uma tranquilidade Pra trabalhar a semana Do professor Paulo Começar a acertar Se ele tem algum Acho que ele aproveitou muito bem Isso pra poder corrigir Alguns erros da equipe Começar a desenhar E que realmente Apresente esse ano Coisas melhores Do que apresentou o ano passado Porque hoje o Paraná Não pode brigar Pra cair em campeonato Não Tem que brigar por título Não Porque na verdade É um clássico né Sim Então independente Do União ter ido Sem as peças Pro jogo ou não Você venceu Um concorrente Grande né Direto né Direto Então quer dizer Isso é importantíssimo E outra Com saldo né Você ter o jogo da volta Se você for lá E perder ainda Para o União Se você levar menos de 3 Você ainda Tem a mesma quantidade de ponto Que ele Fez o mesmo ponto Que ele 3 a 3 Né No mano a mano Mas você tem mais saldo Então é importantíssimo No critério de desempate Você já Nesse tiro curto Em termos de classificação Você iniciar um campeonato né Já metendo 3 a 0 Somando 3 pontos Isso é de grande importância E 3 de saldo né E 3 de saldo E além de mais Isso que é mais importante Ganhando em casa Que é o mais importante Que dá uma moral tremenda Que se você tropeça em casa Num campeonato como esse Vai complicar a situação Eu concordo Porque você tem que ir lá Para o cara de fora Eu concordo O que o Araújo falou Aqui para o Nato Como a equipe do Cacoalense É Independente De peças que estão ali dentro Né O nome é muito importante Muito forte O nome é muito forte Muito forte Ninguém quer saber Se o Teve 9 jogadores O negócio é que venceu o Cacoalense Nesse clássico Venceu o Cacoalense Ou vice-versa né Se fosse ao contrário né Sim Se o União tivesse vencido O Giparaná O peso seria o mesmo né Agora tu imagina O peso dessas duas camisas São de grande portão Agora tu imagina Se o União Se com o time Meia boca Vence o Giparaná Nossa senhora O negócio lá Estava pegando fogo lá Estava pegando fogo Até porque Mas largou bem Largou na frente Vencendo o adversário direto Nessa briga que você falou Tiro curto E agora vai enfrentar O Barcelona Que também vai fazer A sua extensão né Aí tu imagina Uma vitória do Giparaná E o Barcelona Isso já vai dar um Um alívio Já caminha Uma base Segunda rodada Você praticamente Com seis pontos E ter Praticamente três pontos A frente Daquele que vencer né Poxa Você tem uma Larga vantagem né Tiro curto É uma larga vantagem Você só não pode Perder pontos Você acha que Esse campeonato Quem vencer dentro de casa Consegue classificação? Olha Quem vencer dentro de casa Consegue Todas dentro de casa Consegue classificação sim É né É Mas não é assim né Porque se o outro Voltar também Vencer todas em casa Vai empatar né Aí vai pro saldo Então você também Tem que beliscar Uns pontinhos fora né Agora Em casa E é fundamental Pra não classificar Essa matemática De vencer todas em casa É assim Se você conseguir Vencer todas dentro de casa Você classifica Não em primeiro Mas você classifica Mas aí Se o outro também Vencer todas em casa Não tem como Quatro partidas Doze pontos Não Se você não vencer em casa Você não vai vencer todo mundo Você pode vencer o Cacoalense Dentro de casa E perder lá fora É Entendeu? Aí você pega depois o outro E vende Os caras Pode colocar os gols É É Daí daqui a pouquinho O Cabixi Esse foi o gol do Vanderson Segundo gol Esse foi o gol do Vanderson Esse já foi o terceiro gol Marcado pelo Charlinho Ele fechou o placar Pra equipe do Giparaná E o Cabixi Bom também Ver o Cabixi Voltando a atuar Marcando gol Artilheiro Vanderson É O Carlinho Na equipe do Giparaná Você espera sempre De Cabixi São jogadores Que você pode esperar Alguma coisa deles Sim São jogadores que São jogadores de área Jogadores que são realmente Agora o jogueiro do Gênesis Do Gênesis Do União também Não subiu nada, né? Não Não, não Pra gente Olha lá Primeiro o fundamento errado, né? É Ele tá dando uma passada Pra trás Ele tá dando lado Ele tem muito mais impulsão Se ele fosse de lado Agora ele foi Ele foi dando passada pra trás Quem dá passada pra trás Não tem impulsão Aí o Cabixi Viu o tempo de bola E antecipou E aí a bola bateu na cabeça Mais do zagueiro Isso é que pegou o goleiro desprevenido Eu vou falar do Hospital HCR Antes da gente fazer o intervalo E aí depois nós vamos falar Do adversário do União Que vai jogar o Guaporé Que é o Guaporé e Virenés Vamos falar sobre esse jogo Eu quero falar pra você Do Hospital HCR Prepara aí, meu diretor O HCR trabalha pela vida Tá, pessoal? Trabalha para oferecer aos pacientes Mais conforto, segurança e qualidade São mais de 20 especialidades médicas Pronto atendimento 24 horas Exames laboratoriais E por imagem Tomografia computadorizada Raio-x e ultrassom Internações clínicas e cirúrgicas UTI humanizada Maternidade O HCR investe na sua saúde Segurança dentro das normas exigidas E uma equipe treinada Para melhor lhe atender Em Giparaná Em Giparaná 3411-2200 Hospital HCR O cuidado que a sua saúde merece Olha, a gente tem que fazer um intervalo comercial aqui Rapidinho Abraçando meu amigo Jonas Kuhn Lá em Gip... Lá em Cacoalto Em Rolim Rapaz, que sinal top Show a transmissão Obrigado Quem também tá com a gente O Cabo Anjo Estava correndo, amigo Pra manter a saúde Agora vendo os grandes comentaristas local Valeu, Cabo Anjo Quem também tá com a gente aqui O Marcão de Alvorada Obrigado, Marcão de Alvorada A Paulo também de Alvorada Bacana O Joel O André Merenda O Alfaia Tantas outras Aqui no programa Tá na rede Daqui a pouquinho a gente vai A mensagem, tá? Após o intervalo comercial Já já estamos de volta Acabona Tá na rede Até já Eulen E aí 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 E aí